Olá pessoal, bom, eu confesso que eu peguei o smartphone para fazer um Reels, um vídeo curto, mas aí eu pensei, poxa, por que não abrir e fazer uma live, afinal de contas é um tema que pode auxiliar de uma maneira até um pouco mais profunda, profissionais que estão no início da carreira, vale para nutricionistas, obviamente, mas estenderia também o que eu vou tratar aqui hoje para profissionais de medicina, educação física, enfim, acho que para todos que estão no início da sua carreira. E o que me inspirou a falar sobre isso hoje, aqui um pouquinho com vocês, foi um congresso maravilhoso que eu tive a honra de participar como palestrante nesse último final de semana, que foi o Meeting Brasileiro de Nutrição Esportiva em sua décima edição, onde nós tivemos cerca de 1.500 congressistas, muitas palestras, muitas interações, mesa redonda com atletas, sem dúvida alguma um evento sensacional. Aqui a Mirella estava lá, então ela sabe bem do que eu estou falando e, poxa vida, né? Pessoal, a gente ficou tanto tempo sem esses eventos e agora, tendo esses eventos de volta, todo esse networking, o contato do estudante, do profissional, entre eles os próprios congressistas, o contato do congressista com os palestrantes, com, por exemplo, as empresas que estão ali expondo, os produtos, enfim, né? É realmente uma ocasião ímpar, uma ocasião que, para quem tem essa possibilidade, não deve estar perdendo. Agora, alguns pontos me chamam muita atenção quando eu tenho contato direto com estudantes e com profissionais que estão no início da sua carreira. Claro que em um congresso como esse, nós temos profissionais de diversos níveis, né? Nós temos pessoas com já uma grande experiência clínica e, enquanto nós temos estudantes, é um público muito heterogêneo. Afinal de contas, o nível do evento é muito alto e vale a pena, inclusive, para quem já tem uma carreira muito consolidada, mas está buscando as suas atualizações. Mas eu faço alguns insights, claro, a palestra é um período muito rápido para a gente conseguir dizer tudo aquilo que a gente realmente gostaria, né? Extrapolando um pouquinho o conteúdo programático, para quem não estava lá, o meu tema foi exames laboratoriais na prática clínica. Claro que é um assunto que merece uma pós-graduação inteira, mas pelo menos alguns insights práticos eu tentei levar ali para os congressistas. E algo, pessoal, que até eu comentei no início da minha aula, que me chamou muita atenção, né? Fazendo essa reflexão, conversando com os congressistas e na hora que eu subi no palco me veio isso na cabeça. Foi a décima edição desse congresso e foi minha primeira participação em um evento onde já é muito bem consolidado por dez anos. Resumindo, eu demorei dez anos para conseguir ser convidado para esse congresso, assim como temos vários congressos, onde já palestro há bastante tempo, mas eu levei alguns anos para ser convidado. Então aí eu quero chegar nesse ponto do recém-formado, daquele que está fazendo até na sua graduação, é para ter paciência na conquista dos seus objetivos. Eu levei dez anos para conseguir ser realmente convidado para esse congresso, eu sempre quis estar naquele palco, mas eu trabalhei com certeza de uma forma que agradei ali os organizadores para estar ali palestrando. Simples assim. Agora, o que eu vejo? As pessoas, muitos profissionais querem estar presentes num palco daquele com seis meses de formato, com dois anos de formato. E, gente, não há rede social que comporte isso, porque realmente você está na frente de 1.500 profissionais palestrando sobre algo realmente com conteúdo técnico, conteúdo elevado, você precisa ter um grande embasamento, seja científico e principalmente também prático. Afinal de contas, a grande ideia de um congresso desse é você levar estratégias práticas para o congressista. Então essa é a primeira dica que eu dou para vocês com relação à paciência. Chega assim, seria... É engraçado isso que eu vou falar para vocês. Mas eu vejo nesses eventos, coitado dos organizadores muitas vezes, porque fica um monte de gavião em volta, tipo aquela coisa assim, me convida para palestrar, me convida para palestrar. E, gente, não é essa a forma de você ser convidado para um evento como esse. Eu digo isso porque, no caso desse congresso, eu fui convidado, mas também tem os congressos que eu coordeno. Então eu faço os convites. E quem coordena um evento, um congresso, ou qualquer coisa que tenha relacionado a um evento científico sério, assim como é o Meeting de Nutrição Esportiva, assim como será o BTFF Conference, pouco importa o número de seguidores em rede social, pouco importa a sua performance no TikTok, você precisa ou uma carreira acadêmica robusta, ou então uma carreira prática robusta, ou até mesmo os dois em conjunto, mas não vai ser com puxa-saquismo, ou com apenas seguidores em rede social, que você vai pisar no palco de um evento sério, a não ser que seja um palco de stand-up, de eventos, comédias, como até... Pode até existir alguns por aí, mas os eventos sérios, que eu tenho uma satisfação enorme de palestrar, que quando eu recebo o convite, aquilo é você sente que você está no caminho certo, esses não vai ser com marketing digital, que você vai chegar lá, vai ser com muito suor da sua cara, nós tínhamos vários palestrantes nesse evento, que sequer se preocupam com rede social, mas vai ver o conteúdo, vai ver a carreira acadêmica, vai ver o que essa pessoa realmente já conquistou na sua vida, como profissional, aí você entende por que está lá naquele palco, então, aí aprendi de novo, primeira dica para você estudante, estudante, recém-formado, que acha que credibilidade é rede social, rede social, engajamento, etc, se você quiser, quer ser famoso, é o caminho mais rápido mesmo, agora, se você quer respeito, se você quer credibilidade, você precisa muito mais do que uma rede social, é bombástica, tá pessoal, então não esqueçam disso. Agora, um outro ponto, que eu acho importante, eu estar refletindo com vocês, é a história dos nichos, na minha palestra, eu deixei claro, que o nicho que eu escolhi na nutrição, foi sempre cuidar de pessoas, e isso acaba gerando muita confusão, naquela pessoa que está no começo da carreira, se você, que está se formando, agora, inclusive está bem jovem, assim como eu, me formei com 21 anos, você está se formando agora, e você perguntar para alguém, que tem 25, 26 anos, 3, 4 anos de trabalho, de prática clínica, provavelmente essa pessoa vai te falar, para você escolher um nicho, agora, se você conversar com alguém, que tem mais de 10 anos, no meu caso hoje, 20 anos, praticamente de prática clínica, eu digo, que o melhor nicho, é aquele que você cuida de pessoas, afinal de contas, eu já tive tempo suficiente, para estar me aventurando, e estudar, e faço isso até hoje, estudar diversas áreas, dentro da nutrição, então, quando eu comecei meu trabalho, meu objetivo era nutrição esportiva, ok, mas, eu observo, aí, quando eu atendi alguém, com o objetivo de, vamos lá, um homem, 25 anos, que ele é saudável, querendo ganhar massa muscular, eu fazendo um bom trabalho com ele, ele queria me trazer o pai dele, que é diabético, ele queria trazer a esposa, que estava com sobrepeso, ele queria trazer o filho, que estava com dificuldade, alimentação, enfim, aí, com isso, eu ia dizer, não, não, eu dizia sim, e fui estudar, um pouco mais profundamente, a nutrição, com esses aspectos clínicos, mas, aí, eu comecei a ter essa visão, de que a nutrição, clínica, consultório, ela é uma só, que, claro, em algumas situações, exige uma especialidade, mais profunda, sobre um caso clínico, em particular, mas, mesmo assim, você não vai abandonar, o seu paciente, vamos imaginar, que você, tem esse foco, na nutrição esportiva, e você, é, infelizmente, seu paciente, depois de dois anos, de acompanhamento, ele descobre, um câncer, você vai abandoná-lo, ou você vai auxiliá-lo, no tratamento, por mais que, entre na equipe, naquele momento, um nutricionista, oncológico, com mais especialidade, com mais, embasamento, nesse assunto, para estar ali, auxiliando, mas você não vai abandonar, o seu paciente, então, uma pós-graduação, por exemplo, de proteção clínica, ela terá, algum conteúdo, de oncologia, agora, não será o suficiente, para você trabalhar, no hospital do câncer, mas você pode, muito bem, fazer um trabalho, obviamente, de prevenção, no seu consultório, e naquele momento, que o paciente, está com esse quadro clínico, você estará, sendo ali, um coadjuvante, em conjunto, com outra equipe profissional, e isso, vai te trazer, mais credibilidade, tanto com o seu paciente, quanto também, claro, por equipes, profissionais diversas, envolvendo, outras especialidades, no caso aqui, médicas, então, realmente, eu bato, muito nessa tecla, eu vejo, esses cursos, eu até brinco, eu falo, mentoria de insucesso, porque é gente, que nunca conquistou nada, que está tentando vender, aqui, ensinar aquilo, que nunca fez, na prática, então, é triste, mas isso acontece, em todas as áreas, não é só aqui na nutrição, ou na medicina, pessoas que realmente, vem com a única forma, de realmente ganhar dinheiro, porque não são bons, na prática clínica, é ficar inventando, cursinho de sucesso, gente, aparece cada coisa, patrocinada aqui, para mim, que eu me arrepio, eu falo, nossa senhora parecida, o que virou a nossa área, esses troços aí, atinja 10 mil reais, por mês do consultório, se você estagnou, com uns 20 mil, eu te ensino a ganhar 30, gente, que merda é essa, pessoal, se vocês fizeram, um negócio desse, olha, mas escreve burro na testa, e sai na rua, é mais bonito, do que ficar fazendo, um curso de merda desse, todo curso, da área de saúde, que entrar, com essas histórias, de monetização, isso é ridículo, isso é ridículo, e não é que, o profissional de saúde, vai fazer voto de pobreza, não, pelo contrário, se ele fizer muito bem, o seu trabalho, ele vai ser bem remunerado, por aquilo que ele está fazendo, agora, você, um profissional da área de saúde, ficar pensando, em, em fazer curso, para monetização, eu vejo, é como, eu nem sei direito, eu nem me recuso, até ficar olhando, pensar que é um insight, do que eu vejo, aprenda como, é segurar, o seu paciente, estratégias, de plano de consulta, plano anual, para você prender o paciente, gente, ser de profissional ruim, porque o profissional bom, ele quer gerar autonomia, para o seu paciente, que o seu paciente, saia da, depois de algum tempo, de acompanhamento, ele se vire sozinho, que ele não precise, todo mês, estar no nutricionista, isso não tem lógica, exceto, um caso muito específico, um atleta profissional, ele tem ali, o seu nutricionista, durante aquele período, da sua carreira, mas quando ele se aposentar, ele não vai mais ficar, todo mês, em nutricionista, assim como, um quadro clínico, mas mesmo esse quadro clínico, é mais em situações agudas, onde realmente, precisa do profissional, o tempo todo, porque você, tendo um determinado quadro clínico, é sua obrigação, compreender aquilo, que está acontecendo com você, você compreender o diabetes, você compreender a hipertensão, você compreender uma deslipidemia, compreender qualquer tipo, de situação, desde uma acne, até tudo, pessoal, isso é educação, educação nutricional, e no caso, falando aqui, de um quadro clínico, é uma educação para você, para a sua vida, se você não entender, daquilo que você tem, e que pode muitas vezes, te levar a complicações, uma baixa qualidade de vida, até mesmo a um óbito prematuro, você, poxa, vai se preocupar, então, com o que na sua vida, o que é mais importante, do que o seu corpo, então, se você está obeso, objetivo é emagrecimento, mas compreender, o porquê, que realmente, você vai comer aquilo, ou isso, realmente, dessa forma, você tem uma chance, muito maior, de manutenção, do peso corporal, ah, faz jejum intermitente, faz não sei o que, e tal, lógico, vai acabar emagrecendo, mas não vai ter aprendido, bolhufas, com esse tipo de estratégia, a pessoa fica perdida, se tira o cardápio da mão dela, ela não sabe o que fazer, isso é uma, não existe, é uma prescrição, mas não existe a educação nutricional, até eu dou exemplos diversos, com relação a isso, de outras situações, se você, contrata um professor de inglês, é para você, um dia, viajar para os Estados Unidos, e conseguir se comunicar, você não vai levar na mala, o professor de inglês, agora, o pessoal quer levar a nutricionista na mala, chega num hotel, nutre, eu como pão branco, ou como torrada, meu, quem vai aguentar ser nutricionista dessa maneira, ficar respondendo esses whatsapps de bobeira, nutre, tenho aqui na minha frente, abacaxi e melancia, qual que eu como, gente, e a culpa é do profissional, que não ensina realmente o seu paciente, no caso, a estar fazendo ótimas escolhas, quando está sozinho, tem que ficar carregado, pôr um balanço na mala, isso não existe, então assim, essa questão de gerar autonomia, é uma obrigação do profissional, em uma consulta, fazer prescrição é fácil, eu quero ver, é gerar autonomia, e falando em prescrição, pessoal, eu acho muito importante, com certeza temos aqui, nutricionistas, médicos, estudantes, aqui na live, eu vou dar só um exemplo, muito simples, de como que realmente, a gente, nós não estamos no caminho legal, aqui vamos falar, da área de saúde em si, a minha palestra, foi sobre exames laboratoriais, ok, mas, nutricionista, médico, profissional de educação física, porque eu acho muito importante, profissional de educação física, também, buscar especializações, para compreender, a interpretação de exames laboratoriais, ah, mas ele não vai, não vai solicitar, tá, mas ele vai discutir o caso, se você, profissional de educação física, conseguir se discutir, com um médico, com um nutricionista, um fisioterapeuta, e toda a equipe multidisciplinar, de igual, você vai ser muito mais respeitado, e com isso, obviamente, você vai conseguir, chegar muito mais longe, na sua área de atuação, agora, voltando aqui, ao assunto de exames, então, se vocês me perguntarem, como que realmente, que se entende, sobre exames laboratoriais, e qual que é o erro, da maioria das pessoas, pessoas que eu digo, profissionais, que estão buscando, esse conhecimento, o profissional, ele tenta buscar, aquele exame, um marcador ideal, e ficar comparando, com o que ele encontrou, no seu paciente, isso vale para qualquer tipo, desde o colesterol, a ureia, a creatinina, e todos eles, triglicérides, e por aí vai, só que, primeiro, o melhor comparar, o melhor indicador, se realmente, aquele resultado, está adequado ou não, o melhor indicador, é o próprio paciente, e não, o valor de referência, do laboratório, então, o mais importante, é, de quem que é, aquele exame, ou o Rodolfo, que é fera, que exames aqui entrou, então, de quem que é, aquele exame, e não, ficar comparando, com um valor de referência, específico, e sim, o maior valor de referência, é o seu próprio paciente, é o que está sendo, muito negligenciado, é a anamnese, é a clínica do paciente, olhar um número, e um exame, isso, não significa muita coisa, se você não associa, com a clínica, e também, eu vejo, muitas situações, onde, é, discutem exames laboratoriais, como se todo mundo, tivesse condições, para estar fazendo, exames laboratoriais, é, todos os meses, os mais variados tipos, que o, que tem um convênio, maravilhoso, que cobre tudo, e se você tem, exames muito simples, na mão, você tem basicamente, lá, um hemograma, série vermelha, série branca, e tem que se virar, com aquilo, se você, pegar esse hemograma, e fizer ótimas associações, com a clínica do paciente, envolvendo, recordatório alimentar, envolvendo sinais e sintomas, envolvendo histórico, interação droga nutriente, enfim, quadros clínicos, etc, você consegue, ter muito, mas muita informação, com um simples, hemograma, agora, você pode pegar, uma caralhada de exame, desse tamanho, naquele profissional, que mal vai olhar, que não vai fazer, nenhum tipo de, relação entre os exames, e não fizer, uma análise clínica, uma análise clínica, em conjunto, com uma anamnese, eu garanto, que um bom profissional, com um hemograma, ele é superior, a esse outro, com essa caralhada de exame, que não tem atenção, devida no paciente, eu digo mais, um bom profissional, tira até o hemograma dele, só com a anamnese, ele faz um trabalho, infinitamente melhor, do que o Bambambam, do Instagram, que está lá, com teste genético, metabolômica, inúmeros marcadores, de saúde intestinal, um cariamasso, de exames laboratoriais, que muitas vezes, ele solicitou, é por segundas intenções, nem vou entrar nesse mérito, mas nem foi para a saúde, do paciente, foi para o seu próprio bolso, enfim, então, a clínica, ela é soberana, está faltando isso, está faltando o olho no olho, hoje o profissional, está tão preocupado, com os equipamentos, os equipamentos eletrônicos, muitas vezes, é o software, é a bioimpedância, é a metabolômica, é a nutrigenômica, etc, e tal, é um monte de exame, que pô, a clínica, o olhar para o paciente, acaba, não, tendo, é, validade, o olho no olho, você, eu bato muito nessa treca, com relação a, realização de anamnese, é, você, não apenas, é, digitar, né, escrever, aquilo que o seu paciente fala, mas você observar, as suas reações com o que ele fala, observar a linguagem corporal desse paciente, é uma forma de se expressar também, então, muitas vezes, você toca num determinado assunto, que é ali que é a ferida do paciente, é ali que está, muitas vezes, o motivo, dele ter dificuldade, emagrecer dificuldade, muitas vezes, em mudar o estilo de vida, e não está no prato de comida, muitas vezes, está numa questão pessoal, que você consegue estar ali, identificando, e muitas vezes, você até já chega àquela conclusão, você até anota no prontuário, é, no momento oportuno, fazer uma indicação, para, para um psicólogo, por exemplo, mas às vezes, não é naquele momento, numa primeira consulta, você precisa ganhar a confiança, daquele paciente, porque senão, a dica ainda vai entrar por aqui, vai sair por aqui, então, algo até que eu comentei agora, que eu vejo muitas vezes, negligenciado, prontuário, né, você realmente ter um prontuário, organizado do seu paciente, para que caso, um profissional, é, vá também, auxiliado, com relação ao seu paciente, você tem informações, para estar fornecendo, então, essa organização, será que antes de chamar, o próximo paciente, você, finalizou o prontuário, do que você acabou de atender, então, essas, organizações, de consulta, eu vejo, elas sendo muito negligenciadas, talvez, entre um paciente e outro, você aí, fica bisbilhotando no Instagram, você fica buscando engajamento na rede social, ao invés de cuidar do prontuário do seu paciente, que acabou de sair, e já imaginando como que será, o novo prontuário do próximo paciente, uma dica que eu sempre usei no consultório, foi, respiração, entre um paciente e outro, saiu o paciente, prontuário, organizou, pimba, finalizou, para tudo, fecha o computador, respira, muito profundamente, limpa, todas as informações do paciente anterior, para receber o novo paciente, pode parecer maluquice, mas é muito sério, isso que eu estou falando, você precisa se desconectar, do paciente, que saiu, para, já ter a prensão plena, no paciente que entrou, então, eu sempre busquei, uma mesa muito limpa, no consultório, nada que pudesse me tirar a atenção, sempre, meu computador, com os dados do paciente, só paciente existia naquela hora, celular, lá na gaveta, muito longe de mim, então, eu acho que isso também, faz total diferença, dentro de uma prática clínica, então, por mais que você seja, uma enciclopédia, no sentido de, análise de testes genéticos, de exames laboratoriais, etc, sem esse lado humano, ele não vai, para frente, e voltando aqui, em exames laboratoriais, a grande base, de qualquer exame laboratorial, está onde, meus amigos, na interpretação, está na fisiologia, está na bioquímica, se você compreender, fisiologia endócrina, fica muito simples, você compreender, os exames relacionados, cortisol, testosterona, estradiol, progesterona, e todos os outros, hormônios tireoideanos, se você compreender, bioquímica, fica fácil entender, ureia, triglicérides, colesterol, e suas frações, porque você vai saber, de onde vieram, aqueles marcadores, eles não surgem do nada, eles tem, a sua, a sua síntese, no nosso organismo, se você precisa, saber essa síntese, você precisa entender, da onde vem a ureia, da onde vem o triglicérides, e assim por diante, para aí você conseguir, fazer essas correlações, com a alimentação, falando aqui, do que nós, um papel aqui do nutricionista, em si, você ter uma ideia, do que esse indivíduo, está comendo, e a relação, com seus dados bioquímicos, mas para fazer isso, você precisa ter controle, do momento da coleta, quando esses exames, que estão aqui na minha frente, eles foram coletados, de que adianta, você ter na mão, determinados exames, que você, vamos dizer, que sem qualquer tipo de histórico, uma base apenas, aqui de exames, e você está fazendo, uma relação, com aquilo que você não sabe, você não sabe como, foi a noite de sono, desse paciente, no dia da coleta, você não sabe, como estava a alimentação, pelo menos três dias, antes da coleta, o manejo do estresse, etc, então sempre, uma orientação sobre coleta, é muito importante, e por isso que eu digo muito, que você solicitar exames, antes da primeira consulta, é meio que, é um tiro no escuro, é um desperdício, porque se você, na consulta, identificasse primeiro, as necessidades, para a solicitação desse paciente, e segundo, fizesse uma orientação, dos aspectos básicos, relacionados a essa coleta, aí, seria muito mais, muito mais assertiva, a interpretação, porque se a coleta, foi errada, a interpretação, ela já não será, nas melhores condições possíveis, e pode, e alguns detalhes, que podem, ó, aqui a indicação de livro, sobre esse tema, vocês querem mesmo? Livro de fisiologia básica, livro de bioquímica básica, começa, pega, uma lista, de exames laboratoriais simples, começando com um hemograma, por exemplo, e você, vai, estudar, cada um, daqueles marcadores, vamos falar aqui, então, do leucograma, se pergunte, aqui nós temos a Nutriline, e a Val Martins, para vocês duas aqui, essas perguntas, o que é monócito? O que é neutrófilo? O que é linfócito? O que é plaqueta? O que é VCM? Então, se você souber tudo isso, decora e salteado, ok, pula, essa etapa, que eu estou dizendo, agora, se você engasgou em qualquer uma delas, vai estudar, sistema imune, vai estudar, fisiologia, vai estudar, bioquímica, tá? Aí sim, você vai, depois disso, buscar um livro específico, sobre interpretação, de exames laboratoriais, antes de tentar identificar, saber, quais são, os, os, os níveis ideais de ureia, o que é ureia? Como é, como ela é subproduto do que? Aonde ela é metabolizada? Eu, a ureia, aí você vai começar a entender, que uma ureia muito baixa, também não é interessante, que a ureia é muito alta, também não é interessante, porque também tem esse erro muito comum, onde, é, por exemplo, vamos mudar aqui o exame, triglicérides, ah, triglicerídeos, seria interessante, sempre abaixo de 100, falando assim, num nível, né, num nível muito bom, um nível ótimo, tá, ok, então significa que um triglicérides de 30, é bom? Não, não, também, então, tanto o nível superior, quanto o nível inferior, alguma coisa, não está interessante, e isso vale para hormônios, tireoideanos, isso vale para cortisol, é muito comum as pessoas falarem, sobre um cortisol alto, tá, então significa que um cortisol muito baixo, é bom? Na ananina, não, então você não precisa, você não deve reduzir o cortisol, você precisa modular, a síntese de cortisol, ir lá estudar, eixo cortisol, melatonina, você estudar, desde lá, da, da, do início da síntese de cortisol, é, como que realmente ele é sintetizado, até chegar realmente na sua produção, onde que, que pode estar acontecendo, algum erro na rota, né, para a produção desse hormônio, que ele não está em níveis adequados, enfim, aí a conversa vai embora, se a gente começar, cada um desses marcadores, a gente consegue ficar falando muito, e muito tempo, porque não é simples, tá, nada é simples, essa história de, a nutrição é simples, isso aí também é a gente que está pulando, a, o, o mais importante, porque a base, ela é muito complexa, você dominar, sistema imune, é complexo, você dominar a bioquímica, é complexo, dominar a fisiologia, também é complexo, aí vão, as pessoas vão lá, vamos falar aqui, mudando um pouquinho do assunto, comproba impedância, de 100 mil reais, tá, mas será que essa pessoa, sabe realmente, estudou, sobre a avaliação da composição corporal, as limitações de cada método, duplamente indireto, será que realmente, ela utiliza o adipômetro, como a fórmula, específica, para cada, cada tipo de público, que ela recebe no consultório, será que já, parou para pensar sobre isso, que muitas vezes, ela usa o ultrassom, mas joga os dados do ultrassom, numa fórmula, que é elaborada, para adipômetro, e, enfim, aí vai longe, aqui a nossa discussão, muitas vezes, ela usa uma fórmula, do adipômetro, onde, a dobra, abdominal, é para fazer, a prega abdominal, para fazer assim, ela faz assim, mas no estudo, que validou aquele método, é para fazer assim, e é assim por diante, são inúmeras, inúmeras limitações, dos métodos, de avaliação da composição corporal, mas, o paciente, que chegou hoje, no consultório, às nove da manhã, faz a bioimpedância, daqui dois meses, ele chega no consultório, às quinze horas da tarde, e faz a bioimpedância, e você compara, os dois resultados, sendo que os horários, foram diferentes, a hidratação, estava diferente, enfim, nós, temos aqui, inúmeras limitações, essas limitações, também valem, de novo, para marcadores laboratoriais, valem para antropometria, então, para leva, todos esses dados, que são sim, muitíssimo importantes, em uma prática clínica, nós precisamos também, ter a visão clínica, nós temos que ter, o olhar clínico, de associar, sinais, sintomas, medicamentos em uso, quadro clínico, histórico pregresso, desse paciente, e aí sim, recordatório, alimentar, aí sim, você vai, ou vai conseguir, ter algum manejo, com relação, a essa prescrição, e não simplesmente, olha a impedância, olha o exame laboratorial, ah, vou solicitar um teste genético, faz o teste genético, mas, se você não tiver o olhar, para o paciente, acima de tudo, os exames, pedem a sua validade, o seu paciente, foi feito de palhaço, tá, porque ele coletou exames, de uma maneira desnecessária, ou até, de uma maneira errada, ele gastou dinheiro, com testes, que mal você sabe interpretar, ele pagou uma consulta, que de verdade, ele saiu de lá, sem grandes mudanças, para a sua vida, em que, até que ponto, você realmente, está impactando a vida, do seu paciente, acho que isso, é algo, para ser, bem, bem, salientado, e pessoal, até para, para, o Gleison, é uma informação, por mais que o Garmin, seja uma excelente marca, não é algo exato, tá, é algo muito aproximado, você pode usar como parâmetro, comparando ele, com ele mesmo, mas, está longe de ser exato, tá, eu até digo muito isso, e acredito que, em algum momento, nós teremos um chip, né, pensando aqui em nanotecnologia, que a gente tem essas informações, em tempo real, mas ainda, vai exigir um pouquinho mais de tempo, nós precisaríamos de uma calorimetria, direta mesmo, ali, é um indivíduo, é um ambiente totalmente preparado, para conseguir as informações exatas, né, uma indireta ainda, é, você pode fazer o exame hoje, mas amanhã, o seu gasto ser diferente, sabe o porquê, Gleison? O nosso corpo, ele é dinâmico, ele não é estático, como as pessoas acham, se você, é, com o mesmo, você hoje teve, dois dias seguidos, o mesmo gasto energético, hoje, você pode ter tido, realmente, um gasto, um gasto externo, idêntico, né, nesses dois dias, mas, internamente, você pode ter gastos diferentes, de acordo com o seu estado emocional, de acordo com o seu sono, né, então, são fatores que não são controláveis, né, são assim, dinâmicos, todo dia, é um novo início, é um restart, todos os dias, aqui da nossa vida. Bom, pessoal, e acho que até uma informação, uma frase, né, que eu tenho refletido muito, nos últimos anos aqui, falando da área de saúde em si, e da influência das redes sociais, que são muito importantes sim, mas, ou nós precisamos saber lidar com elas, e eu tenho visto que a estrela principal, né, do, dentro de um consultório, tem sido o profissional, e não o paciente, e isso tá errado, a estrela é sempre o paciente, ele é o mais importante, então, depois de uns anos pra cá, com as redes sociais, que é esse glamour, né, de profissionais, cada vez mais famosos, cada vez mais, né, bambambans, isso cria aquela ilusão, de que o mais importante, é o profissional, o mais importante é o paciente, é aquela história, né, o profissional liberal, ele tem patrão sim, cada cliente, no caso de um consultório, vai ser o seu paciente, vai ser o seu patrão, então você deve muita satisfação, para ele sim, e não porque ele está te pagando, mas sim, porque ele está colocando a saúde dele, nas suas mãos, isso é muito sério, voltando a questão, da, da história do nicho, né, do nicho de cuidar de pessoas, chegando no, no congresso, esse final de semana, ontem inclusive, não, ontem foi domingo, desculpa, sábado, né, sábado, eu chegando no congresso, né, foi muito, foi muito legal, foi um momento, um dos melhores momentos, para mim do congresso, eu cheguei, aí tinha um rapaz, no credenciamento, é, eu me apresentei, olha, Rodolfo Pérez, sou palestrante, ah, que legal, ele nunca tinha me visto na vida, daí foi lá, digitou meu nome, daí saiu lá, que eu era nutricionista, ah, você é nutricionista, que legal, olha só, meu filho, de dois anos, ele foi numa nutricionista, e ele está com colesterol elevado, e começou o papo, né, e aí começou o papo, e é onde que foi indo esse papo, foi indo que, a nutrição que precisa ser ajustada, não é a nutrição do filho dele de dois anos, é a nutrição da família, ele tem um filho mais velho, é a nutrição dele, da esposa, e dos dois filhos, que automaticamente, a nutrição deles, estando adequada, vai refletir, nesses dois filhos, depois eu me perguntei, como que é a sua alimentação, ah, é muito lanche, é muita porcaria, tá, mas lógico, aí o seu filho vai comer o que, e com dois anos, ele vai pedir salada sozinho, não, ele vai comer as porcarias que você come, então, nós precisamos dessa interação, daí, a gente foi conversando, o pessoal, que legal, aí ele chegou num ponto, então, ele magro, né, eu queria ficar forte, como é que eu faço? Eu disse, a mesma alimentação na sua casa, que vai ajudar o seu filho, a ter uma infância mais saudável, vai ser a mesma base, que você vai utilizar, para ficar forte, a diferença é que você vai fazer musculação, também paralelo, mas o arroz e feijão, que você vai comer, o seu filho vai comer, as frutas, os legumes, as verduras, uma ótima distribuição, ao longo do dia de alimentos, aí a história da família sentar na mesa junto, o que infelizmente, tem virado, é, algo raríssimo, né, café da manhã, quando possível, almoço, quando possível, jantar, a família junto, para que todos tenham, uma boa nutrição, para que a criança cresça, sem a visão de uma garrafa de refrigerante, no centro da mesa, sem a, com a visão de que, almoço e jantar, são refeições, é, importantes, não apenas para o seu corpo, mas para o convívio familiar, então, são situações que fogem do prato, né, e aí, eu volto mais uma vez naquela tecla, é, o nutricionista ali do, do filho dele, é, o nutricionista, então, é pediátrico, ok, tal, mas o nutricionista pediátrico, não pode ajudar ele, que quer ficar forte, não quer ajudar, a esposa, que às vezes quer emagrecer, ou quer ter uma outra, um outro objetivo, gente, a nutrição é uma só, para esses casos, não é impossível, que você, estudando um pouco, pelo menos, não tenha capacidade, de atender, um pai, uma esposa, e o filho, poxa vida, né, agora, uma patologia, muito específica, é, e sim, você vai estar, é, indicando, né, para um profissional, mais, mais, mais preparado, mas você não vai perder o contato, com aquela família, por causa disso, então, essa questão do nicho, tem mais atrapalhado, do que ajudado, eu acho muito importante sim, você ter a sua área de atuação, que mais brilha, os seus olhos, a minha hoje, que mais brilha, o que mais brilha, os meus olhos, longevidade, é o que mais eu gosto hoje, mas, eu não posso fechar os meus olhos, para a nutrição, de um atleta de alto nível, até porque eu tenho, uma experiência muito grande, com isso, uma nutrição, de aspectos mais clínicos, envolvendo, várias patologias, até porque eu tenho, uma grande experiência nisso, e eu uso, isso na longevidade, mas a nutrição, que eu uso, com fisiculturista, eu também uso, com idoso, com indivíduo, com 70 anos de idade, que está ali, buscando reverter uma sarcopenia, é um paciente, que está se recuperando, de um câncer, está buscando, ganho de massa muscular, gente, são os mesmos parâmetros, né, daí volto, mais uma vez, esse monte de curso, o tempo inteiro, é curso até para limpar a bunda, hoje na internet, é inacreditável, é curso, e mais curso, e mais curso, e mais curso, né, enfim, só que as pessoas vão perder, da sua autonomia, né, fica todo mundo perdido, sobre, sobre realmente, o que fazer da profissão, que eles veem tantos, tantos cursos fragmentados, que eles não conseguem mais, enxergar de uma maneira ampla, tem uma foto, que eu acho incrível, né, de um elefante, e vários, vários, é, vários degraus, assim, cada profissional, com uma lupa, olhando só um pedacinho do elefante, como é que vai ter uma visão, uma visão integrativa, né, do elefante em si, se um está vendo o rabo, o outro está vendo a pata, o outro está vendo a orelha, gente, né, deu até um exemplo, na aula do final de semana, sobre inflamação, né, eu falando de marcadores, é, laboratoriais, que, é, você pode, estar utilizando, para controle de inflamação, mas isso é interessante, para quem? Um paciente obeso, ok, um atleta, um atleta com alta intensidade, alto volume de treino, pode gerar que o estado de inflamação subclínica, é alguém que tem um sono ruim, pode gerar inflamação, alguém que tem um quadro psiquiátrico, uma bipolaridade, uma esquizofrenia, as crises, geralmente acontecem, quando a inflamação está mais acentuada, então, controle inflamatório desse paciente, ele é muito importante, isso vale para tudo, uma cicatriz, vamos lá, você acabou de colocar uma prótese lá, está com o peitão bonito, tal, precisa de uma cicatrização adequada, controlar a inflamação, para você ter uma ótima cicatrização, então, isso vale para, seja uma lesão, isso vale para uma plástica, para cirurgia estética, longevidade, o inflamaging, o controle da inflamação ao longo do envelhecimento, nós precisamos ter essa visão de controle de inflamação, utilizando marcadores inflamatórios, agora, aí a gente começa a ver, até profissionais na rede social, falando que determinados alimentos sozinhos, são inflamatórios, sendo que o que faz a diferença é o estilo de vida, é toda a alimentação ser ou não inflamatória, e obviamente, se você tem uma alergia, uma intolerância a algum determinado alimento, você pode aumentar esse estado inflamatório, agora, tudo é o contexto, não existe o alimento bom ou ruim, totalmente, voltando aqui a frase, não existe o alimento totalmente ruim, fora de contexto, então, nós precisamos analisar, aqui aonde que esse alimento está sendo inserido, realmente, se nesse contexto, ele faz toda a diferença, então, essa visão reducionista, essa visão simplista, é o que mais distancia as pessoas, de uma boa educação nutricional, que é que vai fazê-la, se manter saudável, ao longo aqui de uma vida, claro que muitas vezes, você quer ter um físico virado do avesso, você quer ter lá, uma definição muscular de um atleta, aí realmente, você tem que pagar o preço, para isso, o preço que eu digo, é de determinação, agora, a maior parte da população, que está buscando, ter uma qualidade de vida melhor, seja, emagrecendo, ou seja, melhorando o quadro clínico, que a nutrição pode estar auxiliando, essas pessoas, com educação nutricional, já conseguiriam, estar resolvendo, infelizmente, a nutrição, ela não é, uma disciplina, da educação básica, do nosso país, deveríamos, como se formassem faculdade, deve ter curso, desse daí, viu Gabriel, deve ter, apesar que tem faculdade, hoje em dia, que se você esqueceu, esquecer a identidade, lá na frente, vai deixar um bolinho de dinheiro, pagando as mensalidades, já vem o diploma, pelo correio, o negócio está, está complicado, Gabriel, mas deve ter curso, assim mesmo, como se formassem faculdade, bom, se nós tivéssemos, uma base de educação nutricional, já consolidada, no ensino fundamental, já seria muito mais fácil, a nossa vida, agora, vamos falar aqui, uma dica, que eu dou, para profissionais, que estão ali, vamos pensar aqui, no estudante, de nutrição, para a gente encerrar, aqui o nosso bate-papo, porque se não me empolga, daqui a pouco tem aula, na pós-graduação, que eu tenho que entrar lá, mas, dicas, que eu poderia dar, para você, que é um estudante, de nutrição, aqui vamos falar, para o estudante de nutrição, nesse caso, foque na bioquímica, foque na fisiologia, foque na imunologia, muitas vezes, você tem, na sua faculdade, um puta de um professor, de imunologia, uma professora fenomenal, de bioquímica, ou de fisiologia, e você não dá valor, porque ela não faz dancinha, no tiktok, porque ela não, não é famosa, na rede social, porque talvez, ela buscou, uma carreira acadêmica, brilhante, e domina, aquele assunto, que você mais precisa, mas você prefere, prefere, não dar valor, na sua professora, e valorizar, um banco de zero, ou ela, na rede social, que fala um monte de asneira, e fica confundindo, a sua cabeça, tá, então, valoriza, professora de bioquímica, professora de fisiologia, professora de imunologia, e todas, claro, as outras demais áreas, que envolvem a sua graduação, essa história, de que a graduação, ela é, ela é defasada, ela está, é muito abaixo, do que se precisa, pessoal, garanto, que toda a graduação, de nutrição, vocês terão essas disciplinas, e essas disciplinas, são, serão, a base, do seu consultório, vocês querem, protocolo, e na faculdade, você não aprende protocolo, você aprende algo melhor, do que protocolo, você aprende bioquímica, e é com essa bioquímica, que você, vai, definir os seus próprios protocolos, para cada paciente, então, acorda, se você, você quer fazer cursos extras, quer uma dica minha, curso de bioquímica, curso de fisiologia, poxa, faça cursos extras desse, e não de nutri de sucesso, e gosta das asneiras, que eu vejo por aí, saia da faculdade, com uma base muito forte, uma base muito bem organizada, aí, se o objetivo for prática clínica, nas pós-graduações, você já vai ter essa base muito bem consolidada, aí sim, você vai ter módulos, exames laboratoriais, mas você já vai saber, o que que é aureia, o que que é colesterol, o que que é HDL, LDL, quilomicron, e tudo mais, se você não souber isso, de nada, adianta você chegar na pós-graduação, na disciplina de interpretação de exames, se você não sabe nem da onde surgiram aqueles nomes, se você não sabe o que é neutrófilo, então, você precisa da base, a sete, a base, se formou e não teve base, corre atrás disso, seja, de uma forma autodidata, comprando livros, e lembra inteiro, um tratado de bioquímica, anotando cada ponto, que gente, está falando da sua vida, é a sua vida profissional, é o sustento da sua família, não é, você não pode ter preguiça, para fazer algo nesse sentido, então, você tendo essa base, aí sim, as especializações, sejam elas quais forem, porque todas as especializações, vão ter ali, por mais que seja, de um nicho específico, mas ela vai passar, por todas essas bases, que na verdade, são as mesmas, então é interessante, você fazer várias especializações, por mais que você vá mudando o nicho, você vai revisando aquela base, que acaba sendo, a base do nosso funcionamento, ou final de contas, o nosso trato gastrointestinal, ele é o mesmo, independentemente do nicho, que você está atuando, que acaba tendo diferenças, é o impacto, daquela modalidade esportiva, ou daquele quadro clínico, no seu intestino, mas o intestino, é o mesmo, tá pessoal, bom, então, acho que, tomara que tenha ficado, umas dicas, interessantes aqui para vocês, para que realmente, acorde um pouquinho, você que é estudante, você que é recém-formado, que, gente, área de saúde, é uma carreira linda, que você escolhe, por realmente, você querer cuidar de pessoas, é a maior característica, de um profissional da área de saúde, seja ele um médico, seja ele, é um nutricionista, seja ele um fisioterapeuta, você precisa, se doar para a pessoa, ser um prestador de serviços, aí eu vejo, nessas, nesses cursos de sucesso, falando agora para médicos, aí começa, essa história, abandone o plantão, e fique rico no consultório, imagina, então, esse Zé Mané, que vende o plantão, a vontade é, é jogar lá, um leite de magnésio, para ele ter uma caganeira, no meio da madrugada, para ele chegar no hospital, e no hospital, está uma placa, assim, não temos médicos, plantonistas, porque todos fizeram, um curso de sucesso, estão ricos no consultório, então, nós não temos, mais plantonistas, olha a bobagem, como se realmente, fazer plantão fosse algo assim, pô, quem ama a medicina, faz plantão, independentemente da fase da carreira, porque realmente gosta, tem prazer de trabalhar com emergência, então, tem profissionais e profissionais, tem aquele que busca, o dinheiro, o conforto, e tem aqueles que buscam, realmente, cuidar de pessoas, então, acho que, fica aqui a dica, e você, primeiro de tudo, tendo escolhido a profissão, com essa visão, de cuidar de pessoas, você vai se dedicar, você vai estudar, você não vai ser qualquer um, na frente de um paciente, porque esse paciente, colocou a saúde dele, nas suas mãos, e fazendo isso, você estudando bastante, automaticamente, seu trabalho, vai ser reconhecido, e você vai ganhar dinheiro, com isso, finalmente, você vai ganhar, o dinheiro, não precisa, também, fazer voto de pobreza, e sim, apenas, não colocar, a carroça, na frente dos bois, eu fico imaginando, vamos lá, imaginar essa situação, né, estou com um congresso, ainda na cabeça, que foi um congresso, é lindíssimo, foi maravilhoso, vamos imaginar alguém, que consegue um ótimo engajamento, em rede social, e fica famoso, e não sei o que, aí é convidado, para um congresso desse, vamos imaginar, que o organizador, que não é o caso, desses grandes eventos, porque esses eventos, realmente são seríssimos, contrata essa pessoa, para ajudar na divulgação, não, o Zé Ruela, lá tem 4 milhões de seguidores, ele não sabe nada, mas ele vai ajudar, na divulgação do evento, tá, a hora que o menino subir no palco, ou a menina, na situação aqui, aleatória, ela, será que ela está preparada, para dar uma aula, num evento desse, ela vai queimar, a carreira dela, ou dele, então, é algo muito sério, pessoal, é a mesma coisa, você contratar, uma puta agência de marketing, para lotar a sua agenda, só que você não tem capacidade, para suprir aquela demanda, você não sabe, você não estudou, então, você vai, gerar uma frustração em você mesmo, de incapacidade, de estar fazendo, um trabalho mal feito, de estar afetando a saúde das pessoas, então, é algo muito sério, né, tudo bem, a parte digital, isso é importante, estamos aqui fazendo isso também, usando aqui um recurso digital, mas isso tem que ser, um coadjuvante, a base tem que ser, o seu conhecimento, o seu respeito ao paciente, no caso de um professor, é o respeito ao aluno, eu me recuso a ficar, meu jeito, se vocês me verem fazendo isso, pode tacar tomate, um dia que eu estiver, eu subir num palco, e vocês estiverem lá, mas ficar fazendo cursos, de, falando de sucesso financeiro, eu ensino vocês a ficar rico, vem aqui, encontrar a nutrição do 50k, eu te ensino a ganhar 50 mil, 40 mil, 30 mil, 100 mil, 10 milhões, sei lá, como nutricionista, isso é inadmissível, isso é ridículo, isso é abominável, deveria ser proibido, se realmente, os conselhos, tem tanta, implica muitas vezes, com coisas desnecessárias, isso é uma coisa muito séria, porque isso fica colocando, minhoca na cabeça do recém-formado, está gerando, frustrações, para esses recém-formados, achando que, basta, uma ótima, uma ótima, uma ótima bill, na rede social, um ótimo engajamento, nas redes, que vai lotar o consultório, está ok, mas mesmo se isso acontecesse, se essa pessoa, não tiver capacidade, inclusive capacidade, de saúde mental, para suportar, uma agenda cheia, ela vai, é ficar doida, ela não vai suportar isso, mentalmente falando, inclusive, então, é o famoso, salto maior que a perna, você quer chegar daqui, até aqui, mas, você tenta dar um salto, e cai no meio, então, é um passinho, atrás do outro, que aí, claro, você chega lá, e de novo, o gostoso, de quando você tem uma conquista, e acho que eu estou bem feliz hoje, porque eu tive essa conquista, no final de semana, de ter sido convidado, para um congresso, muito sério, de um congresso, organizado, para profissionais, que eu tanto admiro, então, uma conquista, que levou anos, mas, por isso, que ela foi tão importante, porque ela levou anos, se eu tivesse sido convidado, na primeira, talvez, hoje eu não teria, talvez, ficado, com essa, com essa sensação, de conforto, em ter participado, de um evento, tão sério, mas, é isso pessoal, né, eu ia fazer um, um videozinho, de um minuto, mas, aí, acabei, me estendendo, e falando um monte de coisa, para vocês aqui, que, que, acaba ajudando, acredito, né, porque, eu vejo, que muitas vezes, essa, essa ansiedade, essa, busca, muitas vezes, por, por, o sucesso, né, sei lá, né, dentro de um consultório, ele está sendo visto, de uma maneira errada, começa na base, a base é complexa, a base, fisiologia, bioquímica, imunologia, com, é, anamnese, você saber fazer uma anamnese, no seu paciente, isso, sem dúvida alguma, vem muito antes, do, dos outros, fatores, que muitas vezes, são colocados, a, como, novidades, como, o mais, o mais novo, o mais recente, né, sendo que, aquilo que é, é visto como o mais básico, é, o que mais, faz a diferença, tá, jóia, então, pessoal, que gostoso, olha só, né, quando você falou que esperou 10 anos, me cheguei de esperança, porque, às vezes, a gente quer as coisas tão rápido, eu tenho menos de 6 meses de formado, e, às vezes, quero as coisas tão rápido, então, é isso, mas, mas, é, 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 é a nossa fase que nós estamos vivendo, está tudo muito rápido, tudo muito líquido, e é por isso que eu faço questão de falar sobre isso para vocês, por mais, né, que, que, às vezes, seja um assunto, né, é meio chato, às vezes, ouvir umas verdades, mas, é verdade que, eu prefiro falar para vocês, do que, é, vocês ficarem cultivando algumas, umas coisas que, gente, não é assim, eu atendo há 20 anos, vocês me perguntarem, vocês me perguntarem, você falha ainda nas suas consultas? Muito, muita coisa, eu gostaria de melhorar, estou buscando melhorar, buscando aprimoramento, o tempo todo estudando, e, nas palestras, também, o tempo inteiro, o tempo todo buscando melhorar uma didática, melhorar, levar um assunto que, realmente, faça diferença na prática clínica, daquele que tem menos experiência do que eu, estou aprendendo o tempo todo com aqueles que tem mais experiência, em inúmeras, inúmeras áreas, então, o conhecimento é infinito, né, agora, também, a gente não pode, ficar esperando a vida, inteira, tá, é no Triline, deve ser a LINE, talvez, né, vai imaginar, se eu esperei 10 anos, quem sabe você, se dedicando bastante, com todas as ferramentas que você tem hoje na mão, que eu não tive, você pode conseguir, se for o seu objetivo isso, em 5 anos, né, estar no palco de um grande evento, se você gostar de ser palestrante, eu preciso esperar 10 também, talvez 5, agora, um ano, aí, você vai quebrar a cara, você vai cair, bater a cara no chão, porque é um período muito pequeno, mais uns 5 anos, quem sabe, né, isso vale para tudo na vida, pessoal, isso vale para várias situações, estamos falando aqui de uma área, né, específica, que é a nutrição e tal, mas, isso vale para tudo na vida, para ganhar massa muscular, para emagrecer, para você ter experiência em um consultório, para você se tornar um bom professor, um bom palestrante, e vale para tudo, pessoal, tudo que é muito rápido, ele pede, realmente, o sentido, né, então, sem dúvida alguma, essa, essa dica, vale bastante, bom, brigadão, pessoal, vamos nos falando por aqui, e, e, acho legal também, vocês sempre estarem interagindo, caixinha de perguntas e tal, vão me mandando temas, que aí eu vou também, trazendo informações para vocês, quando eu não souber, eu chamo algum amigo, que saiba mais do que eu, sobre o assunto, e a gente faz, um bate-papo, afinal de contas, a gente, de novo, a gente não sabe tudo, nós somos eternos estudantes, valeu pessoal, abraço,